Seguinte pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Truque de Pro Players de CSGO. Estamos aqui para fazer o sexto episódio, pois é mano, a série já conta com 6 vídeos e eu agradeço demais ao feedback que vocês têm dado a cada um deles. De verdade, é muito importante, então muito obrigado do fundo do meu coração. E caso você não saiba, é aqui que eu mostro simplesmente as melhores jogadas de CS que existem atualmente. Afinal, tudo aquilo que é mostrado é criado e utilizado por jogadores profissionais dentro de campeonato. Para vocês terem uma noção, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma granada que impressionou até o Fallen, porque nem ele conhecia ela. Enfim, caso você não seja inscrito no canal, se inscreve, 50% das pessoas que acompanham os vídeos não são inscritas. É 100% de graça, é só clicar aqui no botão de se inscrever e também ativa o sininho que é super importante, ajuda pra caramba o YouTube... O YouTube é o YouTube, tá ligado? Mas é isso, vamos lá começar porque eu tô ansioso pra mostrar pra vocês o que eu separei nesse vídeo. Presta atenção, essa Butterfly Aquecimento de Aço cheia de dourado de quase 3.500 reais pode acabar no seu inventário. Eu tô sorteando ela e pra participar, basta você entrar no Hellcase, que é um site de abertura de caixa, e colocar crédito utilizando o cupom POLICS. Você vai receber 10% de bônus no primeiro uso, 7% no segundo e do terceiro em diante vai receber 5. E além disso, é claro, você participa do sorteio da Butter Aquecimento de Aço, basta preencher o formulário que eu deixo aqui na descrição, não perde essa chance. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui tem o desejo de aumentar o seu FPS dentro do CS e talvez eu tenha a solução perfeita pra isso. O FPS Goa é um programa que tem como único objetivo melhorar o desempenho do seu computador dentro do CS. Ele é recomendado até mesmo por jogadores profissionais e a melhor parte é que você pode testar ele por 7 dias de graça. E caso funcione pra você, você escolhe o plano que melhor encaixa no seu bolso e na hora de fechar a compra ainda pode usar o cupom POLICS que te dá 20% de desconto. Link aqui na descrição. Vamos lá então, já tô aqui no mapa da Mirage e eu vou começar com uma jogada feita por brasileiro. Dá uma olhada na smoke que o Exit fez pra ajudar o parceiro dele na liga, sendo que ele tava aqui no L. Ele ficou aqui de frente pra essa porta, né, ficou nessa linha preta no meio dela, apertou o CTRL, beleza, depois de se posicionar, e ele vira aqui pra essa estrutura presente no L e mira, ó, nesse tijolinho aqui, tá vendo? Mais ou menos nessa altura. E aí é só soltar ela com o Jump Troll, não tem muito segredo, ó. Pou, ela vai tabelar. Ela faz uma curva meio maluca, né, parece que ela tá batendo nessa parede, mas não. Ela cai perfeitinha, mano, pro cara da liga utilizar ela, ó. Ó que maravilha, ó, ó, ó. E só uma observação, pessoal, essa smoke aqui eu testei em 64 ticks e não funciona nele. E como truques não se tratam apenas de granadas, eu tô aqui na Dust2 pra mostrar um jeito genial de marcar um possível avanço CT aqui no meio. Dá uma olhada em como o Hobbit, jogador profissional da Gambit, conseguiu uma kill em cima do simple que tava avançando varanda, de uma maneira muito fácil. Basicamente, o que ele fez foi subir em cima desse carrinho aqui e ficar mirando na varanda. Tá, mas o que tem de especial nisso? Primeira coisa, esse daqui é um pixel inesperado, tá ligado? Dificilmente algum CT vai abrir mirando aqui. A segunda coisa é que essa tenda aqui acaba te protegendo de flashes. Se vocês repararem bem no vídeo, o Bumbla faz uma flash pro simple avançar. Só que essa flash não funciona justamente porque essa tenda tá protegendo o Hobbit. Ainda aqui na Dust2, eu vou mostrar pra vocês uma smoke feita pelo Noeizão. Eu não sei se ele criou ela, sei que ele fez na live dele. E mano, cara, sensacional, de verdade, só isso, sensacional. A smoke porta aqui do escuro eu já conhecia, né? É só você chegar aqui nessa caixa e mirar aqui. Essa smoke vai dar uma viajada e vai cair aqui na porta, ó. Quer ver? Faltou eu mirar um pouquinho mais pra direita, tá, pessoal? Aqui, ó. É aqui, ó. Agora vai, hein? Vamos lá. Ó, que beleza. Agora foi, agora foi. Beleza, beleza. Enfim, como eu disse, essa aqui eu conhecia. Agora, uma smoke que tampa o céu, mano. Tampa o buraco. Eu nunca vi ninguém fazer. Mas eu também não sou referência, tá? Eu não tenho acompanhado jogos profissionais. Pode ser que já exista. Enfim, é uma smoke muito boa e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. O Noeizão, ele encosta nesse lado dessa pilastra, beleza? Não é aqui, e sim aqui. E aí, qual é o macete? Você vai pegar a quina dessa caixa, vai levantar aqui mais ou menos nessa altura, beleza? Um pouquinho mais pra cima. E vai atacar um pouquinho pra esquerda. Fechou? Mais ou menos aqui. Ó. Beleza, foi. Ela vai dar uma tabelada maluca, poupa, tou, e... Toma. Smokezinha céu, não dá pra você tentar. Não vai ter como, não tem brecha, não tem fade. Simplesmente uma smoke céu perfeita, que é feita lá do escuro. Só toma cuidado, pessoal, porque o pixel dela é extremamente exato, beleza? E ó, um aviso importante, essa smoke só funciona em 128 ticks. Agora, aqui no mapa da Inferno, eu vou começar mostrando essa smoke aí, feita pelo Kikurt, jogador profissional da Virtus Pro. Ele consegue smocar a base CT, só que o que muda dessa smoke é o pixel que ele usa pra fazer ela. Que, no caso, é aqui na mureta da banana. Smoke CT, eu já conhecia uma que era feita daqui, né? Que é a padrãozinha, feita, né? Você pega a árvore e a linha aqui no segundo fio, ela cai lá na CT. Conhecia também essa que você encosta aqui, pega a chaminé, sobe um pouco, né? Na altura dessa aqui, né? E solta, beleza? Essa aí você também vai lá na CT, ó. Pou, pá, pou. Tá ligado? Vai na CT também. Mas feita na mureta da B, eu particularmente não conhecia. E é muito mais prático e mais rápido você fazer daqui, né? Vamos lá, então. É só encostar aqui nessa quina, no caso, nessa vassoura. Você vai pegar essa quininha dessa varanda, vai tacar pra esquerda nessa região aqui exata, beleza? Aqui, ó. Taco pra esquerda, aqui. Eu alinho depois dessa bolinha mais forte aqui, dessa manchinha na parede, essas onjinhas aqui, ó. Tem uma bolinha mais forte. Eu taco ela na altura da quina e jogo que ela cai lá na CT. Dá uma olhadinha, ó. Pou, pá. Ó que beleza. Pelo amor de Deus, ó. Que beleza. E além de ser super fácil e rápido de fazer essa smoke, ela funciona em 64 ticks e também em 128, fechou? Continuando no mapa da inferno, mas vindo aqui pro tapete, a gente tem esse combo de granadas feito pelo Tizen, um jogador profissional da Big, que por sinal, é um combo extremamente útil. Afinal, todo mundo sabe que é muito difícil você conseguir entrar aqui no Bombe A. São muitas posições, areia, regador, bombe. E com esse combo, o Tizen consegue já eliminar uma possibilidade, que no caso, é o regador. Vamos lá, então. Ele fica aqui de frente pra essa porta branca. Mira aqui, beleza? Ele fica assim de frente pra porta. E aí, ó, o que ele vai fazer? Vai pegar esse arco, mira aqui no meio e vai, ó, contar uma, duas, três listras em cima. Pra ficar mais fácil, ele mira aqui, ó, na divisória da terceira listra. Uma, duas, três. Virou. A smoke vai cair perfeitinho, ó. Dá uma olhada como é que ela cai diferenciada, ó. Pô, caiu. E aí, ela deixa um espacinho pra você pegar o pixel da Molotov. Você vai encostar aqui nessa divisória da parede do tapete e vai mirar exatamente onde eu tô mirando. Vai cair a Molotov perfeitinha no regador. E ninguém aqui vai conseguir te ver, beleza? E, ó, essa smoke e essa Molotov funcionam em 64 e também em 128. Ou seja, você faz ela no MM, faz ela na GC, faz onde você quiser. Bom, chegou o momento de eu mostrar pra vocês o que impressionou o Fallen. Simplesmente o professor do CS. Ou seja, mano, não é qualquer coisa, tá ligado? Eu vou mostrar o vídeo com a reação dele e depois eu volto pra mostrar como se faz a granada. No forçado. Difícil isso não se forçar, hein? Agora, pra ser que debute, tô voltando. Encostou. Opa, smoke legal aí, ó. Viu como dá pra prender sempre? Meu camarada, meu Conrad. Calma aí, meu Conrad. Calma aí que essa aí a gente vai querer. Encostou. Travou no lixo. Pega seu celular aí agora e bate uma self, hein? Que pelo menos eu vou fazer isso. Valeu pela smoke, mano. Vocês viram aí que o Jackzinho, jogador profissional da Fnatic, consegue esmocar sapão, só que aqui, dessa lixeira da A. Existem várias smokes que caem aqui no sapão, inclusive até uma feita da base. Mas nesse pixel, assim como o Fallen, eu nunca tinha visto. E se o Fallenzão aprendeu, irmão, se o Fallenzão anotou, a gente tem que fazer também. Então vambora. O que você tem que fazer? Você tem que travar o seu corpo aqui na lixeira. Não é difícil, tá? É muito fácil. E aí, ó, você vira pra cá, vai pegar essa flor aqui. Pegou a flor, subiu nessa altura, tá vendo, ó? Dessa linha aqui de ferro. Virou mais ou menos aqui. Aqui onde eu tô, beleza? Aquizinho. E aí, aquizinho foi diferente. E aí você solta ela com jumpthrow. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada nisso aqui, velho. Dá uma olhada nesse absurdo, mano. A smoke cai perfeita pra ajudar os seus parceiros aqui do sapão, tá? Ela não deixa nenhum fade, ó. Tá vendo? Não tem como. Os TRs que tão holdando essa região não conseguem informação nenhuma. E pra finalizar, tamo de volta na Mirage. E o que vocês vão ver é simplesmente outro nível. Eu sei que eu sempre falo isso. Eu sei, eu sei. Mas agora eu tô falando mais sério do que nunca. Essa flash eu garanto pra você que você nunca viu. Quem fez ela foi o Kerrigan, jogador profissional da FaZe Clan. E quem conhece sabe, mano. O Kerrigan é muito bom de fazer granada diferenciada. Então, dá uma olhada nisso e aprende. De 2019, valeu por todas as risadas. Nossa, olha a flash. O que você usa? E aí